A relação da torcida com o Atlético, com a diretoria do Atlético, ela é uma das relações mais loucas que eu já vi, assim, no futebol como um todo. É uma relação que muito dificilmente, ela chega num denominador comum. É uma relação onde, constantemente, a diretoria tá pensando X, a torcida tá pensando Y. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, é uma torcida que reconhece os méritos da diretoria e acho impossível não reconhecer o quanto a diretoria do Atlético, ela é diferente no futebol brasileiro. E a maneira de pensar dessa diretoria fez o Atlético chegar até onde chegou. O projeto Atlético Paranaense, ele foi desenvolvido por vários e vários membros da diretoria atual do clube, encabeçada por Mário Celso Petralha. E eu acho que a diretoria do clube, ela também reconhece a importância histórica e institucional da torcida do Atlético. Então, ao mesmo tempo que brigam, eles sabem que um não vive sem o outro. Que eles chegaram aqui graças aos dois lados. A arquibancada do Atlético sempre foi fundamental pro Atlético ter um retorno, querendo ou não, esportivo. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, mais uma vez, existe um conflito de ideias relevante envolvendo a diretoria do Atlético e a torcida do Atlético. E que conflito de ideias é esse, em relação ao tempo. Em relação à pressa. Eu sinto que a torcida do Atlético, ela tem muita pressa. Sinto que a torcida do Atlético, ela quer conseguir seus objetivos o mais rápido possível. E eu jamais falaria que a torcida do Atlético estaria errada. O sonho da Libertadores, muitos achavam que ia ser em 2023. E eu achava que era possível também, não vou mentir pra vocês não. Ah, e tem outros vários desejos, de ter um técnico de elite, de ter um elenco caro. A torcida do Atlético, ela considera que ela esperou muito. A sensação que eu tenho é essa. A torcida do Atlético, ela considera que ela já viveu parte do processo que o futebol exige. E agora, ela quer colher os frutos. Por isso que eu falo que, em muitos momentos, o Atlético, ele é alvo do seu próprio sucesso. Ele é refém do seu próprio sucesso. Porque essa cobrança, ou essa pressa, ela é gerada porque o Atlético, de maneira... Não vou falar surpreendente. Mas da maneira Mário Celso Petralha, chegou onde poucos acreditavam que o Atlético chegaria, rapaziada. Eu acho que esse que é o grande ponto e um ponto muito interessante. Com a folha salarial que o Atlético tem, com os treinadores que o Atlético deu oportunidade, sabe? Muita gente duvidava que o Atlético pudesse chegar a ser bicampeão internacional, a ser campeão da Copa do Brasil, a disputar uma final de Libertadores, a disputar uma final de Copa do Brasil de novo, a fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, isso foi passando um recado para a torcida do Atlético, do Cicepoede, 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 e talvez alguns interpretaram errado. Não é... Sim, a gente tem obrigação. É Cicepoede. O Atlético pode ser campeão da Libertadores. O Atlético não tem obrigação de ser campeão da Libertadores. O Atlético pode brigar de maneira mais sólida no Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem obrigação de brigar de maneira, assim, entre os líderes do Campeonato Brasileiro. E por que eu falo que o Atlético não tem obrigação? Tem times que investem mais. Tem times que tem mais elenco. Tem times que tem treinadores melhores. Então, assim, pega a perspectiva, por exemplo, de um São Paulo. Sei que o São Paulo está na final da Copa do Brasil. Mas se o São Paulo começasse a usar os argumentos, por exemplo, Ah, a gente tem que estar no topo do Campeonato Brasileiro porque a gente tem um elenco caro, a gente tem um treinador caro, a gente tem Rames, a gente tem Lucas. No final das contas, todas as torcidas têm uma justificativa para tratar como obrigação. Eu repito, a obrigação do Atlético, sabe qual é? Além de estar na próxima Libertadores porque eu acho que isso é obrigação. É a única coisa que eu acho que o Atlético não pode abrir mão, sabe? É estar onde os grandes estão. Isso o Atlético tem que ter pressa. Isso o Atlético tem que se sentir obrigado, sim. Mas tirando isso, eu acho que o Atlético tem que ser obrigado a ser competitivo. Porque sendo competitivo sempre, você vai ganhar. O Inter, a gente viu ontem, ganhou do Bolívar. E basicamente se garante numa semifinal de Libertadores. O Inter, desde 2010, onde ele é campeão da Libertadores como um todo, é um Inter que deixou de ser competitivo. E volta agora. Então, assim, você entende o que eu estou falando? O Atlético, ele não pode se permitir ter esse gap. O Atlético não pode se permitir ficar anos num cenário onde ele está longe dos maiores, onde ele está longe dos melhores. Mas dizer que o Atlético, essa temporada, ficou longe dos maiores, longe dos melhores, eu não concordo. Eu não concordo. O Atlético disputou Libertadores, o Atlético fez vexame na Libertadores, fez, mas disputou. E quando você disputa uma competição, você pode fazer vexame. Como Manchester City fez contra o Lyon, como o Real Madrid já fez em outras temporadas. Isso não significa nada sobre sua grandeza. Faz parte do jogo como um todo. Mas o Atlético está na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi campeão estadual. O Atlético caiu na Copa do Brasil para um dos finalistas. Para um time que está pela segunda vez na final. Então, acho que em 2023 pode ser uma temporada um pouco frustrante, pela expectativa que existia. Mas é uma temporada que o Atlético, ele continua sendo um clube de chegada. O Atlético, ele continua sendo um clube que estava ali no bolinho dos caras descolados, sabe? O Atlético, ele não deixou de estar ali. E acho que o desafio da diretoria do Atlético, que eu sinto que tem muito mais calma que a torcida, é fazer com que o Atlético se mantenha nesse bolinho dos descolados, para que, a longo prazo, o Atlético seja o mais descolado. Talvez não seja a longo prazo. O Atlético, ele já furou a fila algumas vezes. Talvez os títulos que a gente tenha visto, nem o Atlético imaginava ganhar da maneira que foi, e nem o Atlético imaginava se estabilizar na briga por títulos da maneira que foi. Então, não dá para dizer que a Libertadores vai ser a longo prazo. Mas a diretoria do Atlético, claramente, tem mais calma para que esse processo aconteça. A diretoria do Atlético tem mais calma para investir num grande treinador. A diretoria do Atlético tem mais calma para receber a questão da SAF. A diretoria do Atlético tem mais calma para uma série de fatores. E eu começo a entender que a calma da diretoria do Atlético irrita a torcida. E, ao mesmo tempo que o imediatismo da torcida do Atlético não conversa com a calma da diretoria. Então, assim, a gente está num momento que, enquanto os dois não falarem a mesma língua, a gente sempre vai ver uma diretoria ignorando a torcida, e a gente sempre vai ver uma torcida insatisfeita com a diretoria. E como chegar num denominador comum? Eu acho que não tem denominador comum. O denominador comum é ver o Atlético ganhando. Ah, mas o Atlético, ele está preparado para ganhar uma Libertadores? O Atlético teria toda a condição de ganhar uma Libertadores. Só que, para ganhar uma Libertadores, da maneira como a torcida do Atlético, imagina, que é batendo o pau na mesa com um puta time, com um puta elenco, com um puta treinador, isso não vai ser agora. A gente pode ganhar uma Libertadores, mas vai ser no método Atlético. Com jovens, com apostas, com treinadores longe de serem os medalhões do mercado. E essa maneira como a torcida do Atlético quer, vai chegar com um puta time, com um puta elenco, sem brecha e pá, com investimento? Eu acho que vai. Eu acho que vai. O investimento a cada ano aumenta. O Atlético, ele traz jogadores com mais... Pô, essa janela mesmo. Esquivel e Isabel e o interesse da Europa vieram parar no Atlético. O Vidal, pô, o interesse do interesse do Miami veio parar no Atlético. Em 2021, a gente estava comemorando janela de meio do ano. Em 2020, a gente estava comemorando janela de meio do ano com o Jorginho, o Renato Kaiser. Sabe? Então, assim, é muito claro que o investimento do Atlético aumenta. Mas aí vai a questão do tempo. A diretoria do Atlético, ela aumenta gradativamente. O torcedor do Atlético quer essa pressa. E eu não sei quem está certo ou quem está errado, tá? Eu acho que, por exemplo, os superávites que se fala do que o clube conseguiu, dá uma sensação que o clube tem que se apressar. Os superávites que o clube conseguiu, dá uma sensação que o clube tem que estar mais ligeiro nesse aspecto. Mas não necessariamente também. É muito difícil você falar sobre a administração de um clube em relação a um clube que é tão bem administrado. Falta o diretor de futebol. Isso a gente não pode abrir mão. Isso a gente não pode abrir mão nunca. A presença de um diretor de futebol é obrigação por parte do Atlético. Mas eu fico brisando nessa diferença de perspectiva, né? Parece que a diretoria e a torcida do Atlético precisam de uma terapia de casal. Pra falar a mesma língua. Porque hoje, realmente, quem está certo? Não sei. Você pode comentar aqui.